Magal, o que você quer dizer a respeito dessa oficina de clonagem aí, meu amigo? Rapaz, eu tenho que dizer que aqui agora é só aperfeiçoar. Tinha tempo que nós lutávamos para poder chegar a esse momento aqui, né? Ter essa oportunidade. Hoje nós estamos sendo agraciados de ter essa oficina que vai ser quase os primeiros no município de trazer essa inovação para o município. Então aqui a galera tem que aproveitar e fazer com carinho e aproveitar ao máximo. Certo, meu amigo. Tá louco. Corta aqui, corta aqui, entendeu? A renta de um lado, a renta do outro. Aí você coloca. Coloca ela. O bicho ficou forte, hein? Não, esse aqui eu botei. Pocando. Pra cicatrizar ligeiro. Vamos passar pra cá, galera. Aqui nessa altura aqui agora ficou bom. Quanto? Essa. Não, só são borrachinhas. Isso, isso, pode ser. Porque assim, geralmente, quando é questão de plantio, sempre eu recomendo pro pessoal quando vai fazer o plantio, eles fazem a cova mais funda. no mínimo de 40, no máximo de 60, entendeu? O bom é com aquele perfurador de solo. Você tira aquela terra do fundo, você pega a terra de cima, joga pra baixo. Você coloca a muda dentro do buraco, quatro dedos abaixo. E aí você cobre de terra, entendeu? Quer dizer, ela vai descer um centímetro de sistema radicular e voltante pra baixo. E as ciliares que vão subir pra buscar os micronutrientes, elas vão dar estabilidade. Então ela vai enraizar. Então quando ele cresce um pra baixo, ele vai crescer cinco pra cima no encher. Entendeu? Então quer dizer, vai ter uma desenvoltura melhor do que você fazer só o buraquinho de cavadeira, bota só a mudinha. E aquela parede de onde a cavadeira cava, geralmente ele alisa a lateral do barranco. E alisando aquela lateral, ela já começa a ter dificuldades a penetrar. Porque a primeira camada do solo, ela tá compactada, tá bem socada, entendeu? É lisinha. Isso, bem socada. E o que acontece? Quando passa dessa profundidade mais pra baixo um pouquinho, a terra já é mais solta, mais macia. Então o sistema radicular tem uma forma mais eficiente de trabalhar no enraizamento dentro do buraco no solo. Então no caso mesmo, o perforador do solo é bom. Pelo menos a parte mais superior é bom pra dar uma cavada. É, o perforador do solo é mais ou menos isso aqui, né? É. Tá, tirou aquela terra, você só vai juntar a terra de cima, entendeu? Quer que a terra mais preta, jogar pro fundo do buraco, entendeu? Olha, você não precisa quebrar o barranco. Não, não precisa quebrar o barranco não. Aí você pode colocar a muda, entendeu? A terra ali embaixo até da altura, bota a muda quatro dedos acima. Pronto. Aí você joga a terra, cobriu, ela vai cobrir até aqui assim mais ou menos. E aí a muda vai ter uma outra desenvoltura no sistema radicular. Na hora de enraizar. Pode descer uns cinco centímetros pra baixo, tá bom pro buraco? Pode, pode sim. Pode descer de cinco a dez centímetros pra dentro do buraco. Aí por isso que algumas fazem a enxertia mais alta. Você joga água e escorre. Cai fora. Já tendo um buraquinho de dez centímetros, a paredezinha, ela segura a água, entendeu? A questão do plantio, a gente aprendeu muito assim quando a gente tava fazendo curso técnico. Os primeiros cinco centímetros do solo dá-se o nome de horizonte-or, né? Onde tá concentrado todos os micos. Mico e matéria orgânica. Aí o que que acontece? O certo é você pegar aquela terra primeira aqui e colocar pra aqui. Aí depois pegar aquela outra terra e colocar pra cá. Ah, eu fiz isso, eu tava plantando um cacau, mas meu menino lantejo fazendo isso aí. Ah, eu ponho uma besteira. Eu falei, ó, chama-se técnica. Planta mil pés de cacau na técnica. Falei, você vai ver se vai morrer. Não morreu nem um pé. Aí fiz aquela covona, a gente trabalhava o dia todinho pra fazer seis, cento e pouca covona. Isso mesmo. Entendeu? Aí eu falei, ah, mas isso é uma besteira. Eu ponho quinhentas covona um dia. Mas não presta. Não presta. Aí você chega lá, a terra da sacola ali tá pro lado de fora, né? O verão vem, o verão vem, aquele aqui é o meio verão. Já resseca as primeiras raízes. A de cima que busca os nutrientes de cima. Outra coisa, a cavadeira draga não é viável. Eu falo isso sempre, não é viável por quê? Porque a cavadeira draga vai criar uma parede lisa ali, né, né, né. Vai impossibilitar a entrada da raiz. Quando a draga, você vai fazer o buraco só a grossura da sacolinha. Quando você vai fazer um buraco mais grosso, um pouquinho, e ele fundo, aí não tem como você cavar se não for com perfurador com a draga. Aí tu vai ter que cavar com a draga, só que aí, tipo assim, aquela água que vai entrar pelas paredes das laterais ali do buraco, ela vai fazer com que amuleça. E aí vai facilitar pra que as raízes possam estar penetrando ali no solo. Aí existe muita dificuldade maior, hoje que a gente encontra isso muito aí, tendo essa propriedade, é porque o agricultor coloca uma dificuldade, porque eu quero plantar 5 mil mudas. Aí vai me dar um trabalho danado. Aí a questão que eu estava acabando de falar lá em casa, né, agora, se você trabalhar em cima de mil covas de cacau clonado, uma coisa bem feitinha, vai valer por 5 mil pés que você... Com certeza. Entendeu? Eu opto por essa. Mas sim, a regra dos nove, como diz o outro, é essa mesmo. É verdade. Porque o que você vai fazer? Você vai ter mil pés plantados na técnica com mais cuidado, entendeu? O que vai te dar mil plantas vai te dar um coeficiente de produção na média de 5 toneladas. Você vai ter 5 mil plantas de cacau seminal com o dobro ou triplo de trabalho pra te dar 5 mil quilos. É verdade. Entendeu?